Da Receitas do Paraíso, vai um enorme abraço. Seja bem vindo. A receita de hoje é muito prática e fácil de fazer. Massa para lasanha. Vamos então ver os ingredientes. 400 gramas de farinha sem fermento, 4 ovos e sal a gosto. Vou colocar a farinha nesta bacia. Um pouco de sal. Não é preciso colocar muito, porque depois quando a massa for cozer, coloca-se sal na água. Vou misturar o sal na farinha. E vou abrir uma cavidade. Pode colocar os ovos diretamente, mas eu prefiro colocar à parte e bater um pouco. E agora é só mexer. Eu estou a fazer esta quantidade de massa, mas pode fazer mais ou menos. Por cada 100 gramas de farinha, coloca um ovo. Vou colocar um bocadinho de farinha na pedra. Agora tenho que trabalhar a massa, mais ou menos uns 10 minutos, até a massa ficar lisinha e elástica. E aqui temos a nossa massa pronta. Bem trabalhadinha, bem lisinha. Vou colocar um papel aderente e vou levar ao frigorífico a descansar por 30 minutos. Já aqui está a massa. Vou polvilhar com um bocadinho de farinha. Vou tirar a película aderente. Vou dividir em quatro partes, porque é mais fácil de trabalhar. As partes que não estou a trabalhar, vou guardar na película, para não secarem. E vou trabalhar esta. Entretanto vou já começar a aquecer a água neste tabuleiro. E vou colocar umas pedrinhas de sal. Também coloquei umas gotas de limão, para o tabuleiro não ficar escuro. E vou abrir a massa. Agora vou cortar em pequenas tiras. Corta a medida que quiser. E está pronto para pôr a cozer. Três minutos. Já passaram os três minutos, vou retirar e vou colocar neste recipiente com água fria, para terminar a cozedura da massa. Agora vou passar para este pano, para a massa ficar escorrida. e vou repetir, até terminar a restante massa. E vou repetir, até terminar a restante massa. vou colocá-las aqui neste prato. E posso só um bocadinho de óleo, para que elas não colem umas às outras. Pode pôr óleo ou também pode colocar azeite. E aqui está a massa para lasanha, prontinha a utilizar. Se não quiser utilizá-la hoje, pois pode conservá-la no frigorífico por três dias, num um taparoué devidamente fechado. Se quiser congelar, também o pode fazer. Vou exemplificar. Coloca cada tira de massa, assim no plástico. Depois coloca outra parte por cima e volta a colocar outra massa. e depois outra vez o plástico, para esta não se agarrar. Como vêem, fica tudo bem embalado. E então conserva no congelador por três meses. Espero que esta receita lhe seja útil e que possa fazer a sua lasanha com massa caseira. Até uma próxima e MUITO OBRIGADA.